Just a pittis, just a pittis Se joga no vulcão, não, é que não Ê Brasil! É o Brasil do Brasil hoje aqui no vulcão! Por que eu tô falando assim, Brasil? Porque minha convidada de hoje é nada mais, nada menos que ela mesmo! Ê Brasil! Eita, nóis! É uma convidada que não precisa nem explicar muito. Oh, donado! É uma convidada que já se explica por si só. Ai, tá caindo! Vamos cair que eu vou te derrubar! Você continua derrubando os outros? Ah, adoro! Quando perde eu derrubo, se quiser! Gente, hoje no Se Joga no Vulcão eu tô recebendo essa energia maravilhosa de Bia! Oh, donado! Chiquíssima! Dá uma voltinha pro Brasil! Gostou do look! Fala um pouquinho desse look pro Brasil! Esse look aqui é de venil, até onde eu sei! Vermelho, assim, brilho, decote! Olha essa loja de decote! E ó, tá aparecendo as bolinhas da camisa! Chique, né? Tá chique também! Olha esse danado aqui também! Olha o look dele! Gente, essa camisa! Esse figurino! Pelo amor de Deus! Ui! Felipe Panaya! Amanda Mais! E como é que foi lá no Brasil? Me conta tudo! Menino, foi uma loucura! Foi uma loucura! Muito carinho! Muito carinho! Revivi tudo! Passou tudo na minha cabeça, né? Porque eu vi as lojistas que eram minhas amigas, as lojas onde eu comecei! Primeira vez eu comecei a pedir emprego, fazer vídeo de graça! E agora voltou lá famosíssima! Hum, foi surreal! Foi o Brasil do Brasil! Foi o Brasil do Brasil! Tá feliz? Muito! Muito louco, né? Quando a vida dá um giro assim do nada, né, Bia? E é nesse climinha de giro que a gente vai começar o nosso Se Joga no Vulcão! É o seguinte, eu vou fazendo perguntinhas. Se você responder, você fica paradinha. Agora, se você não responder ou não convencer, eu vou te subindo, te subindo, te subindo e no final eu a bum te joga no Vulcão e você vai ter que pagar uma prendinha. Meu, o que que é essa prendinha? Meu Deus! Ai, vamos deixar pro final, Brasil! Deixa baixo! Tá preparada? Preparadíssima! Vamos lá! Então vambora, Brasil do Brasil! Brasil do Brasil! Ai meu Deus! Com quais ex-BBB, ex-BBBs, você dividiria uma barraca no Brás? Ai, com meus top 5 que eu fiquei na casa, porque a gente passou por muita coisa naquela casa juntos. A nossa amizade surgiu, primeiro surgiu a amizade, depois o jogo natural. Então acho que meu grupo aí do top 5, a gente ia bem numa barraca no Brás. A gente ia vender muito, hein? A gente ia vender muito! Chique! De qual outra edição do BBB você gostaria de ter participado? Essa é a sua, assim? Alguma que você assistiu? A da Juliette do Gil. Ave Maria! Eu, Juliette e Gil ali, ia ser um frio para a da... Nossa, eu ia ser um rico de euforinho! Ah, Jesus! Eu e a Juliette ia falar, Gil, vamos rolar no gramado! Ia ser muita loucura! A gente acreditei com a Marinha antes, você falou que tem vontade de conhecer a Juliette, mas eu não conhecia. Juliette, não conhecia ainda. Mas já conheceu o Gil, que... Já conheci o Gil. É uma energia... Aqui em cima, maravilhosa! Nosso... Maravilhoso! Que energia, ó! Próxima pergunta! Se você pudesse viajar no tempo e assistir qualquer show da história da música, qual escolheria e por quê? Meu Deus! Ah, Jesus! Como assim? Você é fã de quem, assim? Agora de quem tu já falou no Big Brother? Ivete, Xande... Você ouve música internacional? Escuta o Sam Smith... Não sei falar muito inglês, não. Eu... I don't speak English. I don't speak English. Eita, lasqueira! Eita, danada! Eita, danada! Eu não quero uma frase e um bordão! Uma frase e um bordão! Qual música do Sam Smith você sabe cantar? Ah, agora... Vixe, os nomes em inglês! I am... Não, é para cantar! Eu sabia que você não era boa em tudo! É, meu filho, ninguém... Não dá para ser maravilhosa, com uma energia ótima, comunicadora, bonita, vendedora e ainda cantora, né? Não, já ia pedir demais, né? Aí tu não me respondeu. Assim, tem alguma pessoa que já foi, que você era muito fã? Minha resposta seria N, se eu pudesse assistir um show que eu não assistia ainda. Michael Jackson também. O rei, né? Um show que tava fora da minha realidade, assim, de assistir, mas por condições financeiras, por tudo, por realidade. Mas aí tá um show que eu queria assistir. Se pudesse voltar no tempo... Caralho! Eita! Faça um anúncio do Se Joga no Vulcão sem dizer as palavras BRASIL, DANADO e VULCÃO. Vem aqui, Chiquinho! Chiquinho! Vem, Chiquinho danado! Ê, gente! Vamos agora se jogar nessa escultura aqui, coloridinha, que tem uns quadradinhos, laranja, amarelo... Tem um negocinho aqui, ó, que é perigoso, hein? Se você não responder as perguntas, não se jogar aqui, você vai ter que comer um negocinho aqui, que é meio perigoso. O que será que é? Vem no multichão! Aqui, corre! Vem! Como ela consegue, BRASIL? Não falar BRASIL, BRASIL! Foi difícil. Tu ficou pensando, não pode falar BRASIL, não pode? Não pode falar, não pode falar. Quase que saí, mas não... Vem cá, ter bordão é uma coisa muito... Uma delícia, mas aonde você vai, todo mundo fala BRASIL do Brasil pra você, não? Pior que assim, as coisas estão naturais. O BRASIL surgiu no BRAS. BRASIL do Brasil dentro do bebê. Foi muito natural, assim. Eu falo, meu Deus, como é que... O universo que te deu. Amém, eu recebo. Faça uma dança clássica, tipo o balé. Consegue? Vou me inspirar na Alane agora. Se você não quiser fazer qualquer coisa, a gente só sobe ali, tá? Ai, meu Deus. E eu não subi nenhum ainda, né? Não, você tá vazando. Mas não, eu sou do jogo. Deixa eu ver se eu não consigo. Você tá entregando tudo. É o Brasil? É o Brasil do Brasil! É ele mesmo! É, tá nóis! Você tem alguma mania que ninguém sabe? Eu gostava de me trancar no banheiro, já tudo apagado e fazer polichinelo. Eu adorava botar um fone de ouvido assim, ó. Ué, mas é um objetivo de treinar ou parte de distração? De treinar mesmo! Eu deixava de ir pra academia porque eu queria fazer polichinelo aqui, ó, com fone de ouvido o tempo todo. Vai ficar no escuro com o fone? Não sei. Eu via ali no mundo da música e fazia... Você via no mundo só seu, né, Bia? Só meu. Eu também. Uma pessoa que você não aguentaria ficar agarrada nem cinco segundos. Eu ia arrementar minha mão em cinco segundos. Meu Deus! Ih, será que a Bia vai subir agora, Brasil? Primeira vez que a Bia vai subir aqui no nosso... Meu Deus! Quem? Tempo na tela, produção. Vá pensando, ó. Qualquer pessoa do mundo assim, Du? É uma pessoa chata que você não quer ficar nem cinco segundos. Gente! Não, o Vulcão é isso. O Multishow convida vocês aqui gentilmente pra gente queimar vocês ao vivo pro Brasil. Tá vendo? Não tem ninguém que eu não ficaria nem cinco segundos com a pessoa. Não! Tá querendo fazer a boazinha, né? Não, danado, né? Tem um chatinho lá na edição. Olha! Que porra! Não, mas tudo fica dentro da casa! Três! Meu Deus! Tudo fica dentro da casa, Jesus! Vem comigo, Brasil. Vamos subir ela aqui um andarzinho. Para ela ficar esperta. Sobe a bichinha. Olha pra isso, gente. Olha! Pelo menos tá bonita na foto, né? Ela tá com um carão assim, ó. Pelo menos. Bia, me conta tudo. Tem coragem de mostrar pra mim, pro Brasil, o Brasil do Brasil? Que que tu anda pesquisando no celular? Mostrar o celular? Genial! Muita intimidade. Meu Deus do céu! Chiquinho, ó. Ô, Jesus! Ó lá! Lá vai a pobre de novo subindo. Ai, meu Deus! Olha ela subindo. Ó, ó. As escadas rolando... Tá pegando fogo esse vulcão! O programa Se Joga no Vulcão, ele é um programa, teoricamente, mais picante, mais hot. A gente fala sobre assuntos mais quente, mais calientes. É, calientes. Que me entende. Entendo. Pero você não é uma pessoa capacitada para responder as perguntas carentes pelo único e exclusivo motivo... Mandei um spoiler aqui do nada. O único e exclusivo motivo é que você não tem muitas experiências calientes, pelo que eu fiquei sabendo. É isso, verdade? Sim, sim, é verdade. É, sim. Continuas nessas situações. Continuas. Continuas em namorar. Vamos resolver esse problema aqui. Brasil do Brasil, vem cá. Meu Deus, que é isso? Sim, me conta tudo. Sim. Dá um exemplo, assim, de uma celebridade, um famoso, que você toparia resolver suas questões lá. Jesus! Só para o Brasil ter a ideia de como é, mais ou menos, para as pessoas parecidas se candidatarem. Um futuro namorado para a Bia. Meu Deus, gente! Vai dando aí as características, exemplos. Uma pessoa do coração bom, que tem um papo bom, cantada barata. Eu não gosto. Seu pai é padeiro? Não, porque você é um sonho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Energia. Energia. Ou já basta você com um pico de euforia, ele tem que ser mais quietinho? Não, depende. Os que eu fiquei, eu beijei quatro até hoje, se não me engano. Na vida toda? Na vida toda. Só beijou quatro? Quatro. Eu sou muito enjoada, sou enjoada. Os quatro eram quietos. Tô com muita vergonha, Bia. Tô com muita vergonha. Eu beijei quatro, porque eu sou muito seletiva e eu sempre fui muito focada na minha carreira. Então eu nunca senti, tipo assim, nunca saí do foco. Sempre minha carreira, minha carreira, minha carreira. Fala aí um boizinho que tu acha gatinho só pra gente saber o estilo. A gente quer esse exemplo desse bofe. Tá, um pouquinho assim, bombadinho. Não muito musculoso. Não, a gente quer um nome, assim, ah, eu quero um bofe tipo chá e suede. Eu quero um bofe tipo calã, eu gosto de uma coisa mais ubaco. A gente quer um exemplo de um bofe assim que te agrade. Ai, meu Deus do céu, gente. Sabrina, não é nada com seu boi, viu? Um perfil do Nicolas Prats, por exemplo. Chique. Eu gosto, entendeu? Eu sou ruim com Guilherme Leica. Acho muito bonito. Quem? Guilherme Leica. É isso, é o nome mesmo. Guilherme Leica? É, eu com nome não sou muito boa. Ó, o gosto da Bia é eclético. Mais ou menos um boizinho padrãozinho com possibilidades, né? Um padrãozinho. Não, que Nicolas e Guilherme são padrãozinhos. É um danado. Já viu uma pessoa que tu achava que era linda enquanto conheceu pessoalmente, não era? Não. Nesse rolê novo agora que tu tá? Não, todo mundo, pior que assim, todo mundo que eu encontro é igual aos na televisão. Eu não me surpreendi até agora. Ó, o Vulcão já acabou. Já? Você, você já passou. Gente, ó. Se eu falar... Não acabou não, Brasil? Ah, eu não vi, tinha mais uma fila... Mais um perigo, meu Deus. Ei, Brasil. Depois do BBB, já rolou uma marretada do Thor? Não. Me ensina a fazer aí esse negócio. Você quer marretada do Thor? Ou tu quer porradeiros de leve? Você quer marretada do Thor? Ou tu quer porradeiros de leve? Ei, lasqueira. Eu amo. Pegou essa marretada, né menina? Que surpresa. Mostre como você chegaria em alguém na balada. Isso. Tipo assim, eu sou o boizinho. Tô lá na balada. Vem cá, tia. Eu nunca cheguei em ninguém. A balada é de quê? A balada é de quê? É balada sertaneja, vai. Hum, não ia estar lá mesmo. Mas vamos lá. Como é que dança na balada sertaneja, gente? E vai rebolar a bundinha, vai. E... É, é, é. É isso. Não, é isso. Eu consigo ser bofe e dançar sertaneja. Mas não. Mais bofe, Du. Mais bofe. Isso. Tá meio duro, mas tá bom. Tá, vem, vem. Vem que eu tô pronto. E aí? Oi, tudo bem? Tudo bom? Vamos dançar? Boa noite. Eu não sei dançar, não. Eu também não sei, a gente aprende juntos. Você mora aqui? Não. E aí? Eu não. Você mora aqui não? Não. Você é de onde? Eu sou do mundo. Você namora? Não. E passa o WhatsApp depois? Também. Você passa? Tá bom. Eu sou solteira. Brasil! Quem vai derrubar ela só é hoje, Brasil! Esse é o clima do Se Joga no Vulcão com a Bia! É o Brasil do Brasil! Não deixe de assistir TVZ ao vivo, todo dia, às 18h, no Multishow. E o Se Joga no Vulcão no canal do YouTube no Multishow Brasil do Brasil! É o Brasil do Brasil! Vem, Donado! É! Muito obrigada, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!